detalhes fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal beleza? tudo tranquilo? aí ó, vou mostrar pra vocês o que nós tiramos daqui já tiramos tudo toda a laje que estava aqui nós arrancamos depenamos ela tá? aí ó, dá uma olhadinha totalmente depenada tudo amanhã a gente vem pra fazer as guias todinha pra segunda-feira concretar tá bom? porque o material vai chegar pra gente aí ó na segunda-feira aqui ó aqui é onde ficou pronto né? que vocês viram ali olha só pessoal o que a gente arrancou de contrapiso aí ó já fizemos até uma rampa lá pra poder descer beleza? ó o Xandão Souza aí ó Xandão Souza falou virei fã desse show de bola valeu Xandão tamo junto galera que tá chegando aí ó o Mr. Gesso a Jane sempre fiel né? Olincoli Ricardo Renan Rodrigues José Maria Padu Pachu Ricardo R Xandão Souza Daniel Matos Jace Rangel e assim vai Adilson César Rodrigues Thiago galera que tá chegando agora aí ó não esquece de dar aquele like pra dar aquela moral hein like de vocês ajuda muito ó o garoto aí trabalhando bastante mestre tá lá sempre fiel né? Pessoal agora a gente vai fazer essa aula aqui eu vou ensinar pra vocês alguns segredos do caimento na prática porque uma coisa é na teoria né? fazer ali o caimento outra coisa eu tava explicando aqui pro pro Tales uma coisa é teoria outra coisa é é o que a gente pega de braba né? e aí a gente vai fazer um trabalho top de linha muito bom canal sempre aprendo alguns macetes Luciano Correia a gente vai é vai fazer um vai fazer um contrapiso aqui ficar igualzinho esse aqui que nós fizemos tá igualzinho 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 beleza? com a mesma guia lá as guias ali ó tá ali ó a gente vai usar quatro varas de oito milímetros tá? é e aí vai fazer aquele contrapiso bonito amanhã a gente vem pra tirar o nível tá? deixar tudo alinhadinho tudo filé e aí vocês vão poder acompanhar como é que vai ficar aqui ó aqui tem um segredo que a gente fez ó a gente quebrou né? vocês se lembram e o próximo contrapiso vai pegar um pouquinho na frente dessa pá aí ó cobrindo minha esposa tá na área peraí pessoal que eu tenho que falar com a minha gatinha ela deu um boa tarde aí pra galera meu amor tô chegando hein daqui a pouco eu tô em casa ai ai muita ralação pessoal é o dia inteiro ralando tá? mas tá valendo a pena tá ficando bonito a patroa já tá feliz da vida o patrão o patrão tá feliz da vida já jogaram água aqui já viu que não vaza o rebotec é danado mesmo por isso que eu gosto do rebotec tá? não tem pra ninguém a concorrência que me perdoe mas o rebotec é animal goste ou não o bicho é tanado aqui ó já fechamos mais trabalho aqui ó a chefa já passou mais trabalho pra nós ela quer que a gente faz aqui nos fundos ó vai ter uma laje aqui tá vendo? vai ter uma laje nessa área todinha até lá onde tá aquela telha lá no canto nós vamos embolsar isso tudo aí ó tem embolso pra fazer dentro de laje tá? pra vocês verem como é que é tá bom? esse aqui é o próximo trabalho que a gente vai fazer aqui é o seguinte a gente vai concretar com o rebotec né com o brita zero que vocês já conhecem já estão cansados de ver aí no canal tá bom? aí ó ó e depois dessa laje aqui tem mais uma laje pra fazer pessoal a gente vai consertar a laje de um inscrito que é o Vladimir tá? depois dessa laje aqui tem a laje do Vladimir a laje do Vladimir foi feita farofa também não ficou boa tá sofrendo lá tá sofrendo muito com com muita água entrando na casa já mandou uns vídeos pra mim e a próxima laje agora é do Vladimir beleza? pra vocês conhecerem lá ver como é que ficou e ver o que a gente vai fazer tá bom? deixa eu ver parabéns a todos vocês valeu Xandão tirou onda mestre Marcelo Nogueira manda um abraço aí pro meu filho Érico do Galo valeu Érico um abraço aí Wesley abraço desde a Suíça sempre top valeu Salvador Rodrigues valeu galera da Suíça Estados Unidos galera aí também de Portugal galera que me acompanha é da Argentina do Chile um grande abraço pra todos vocês aí tá bom? mestre é mestre obrigado valeu pessoal quando crescer quero ser assim opa vamos que vamos então agora amanhã esse entulho vai embora tá? esse entulhão vai embora todo a gente usou aqui pessoal esse martelete aqui merece destaque esse aqui ó esse martelete aqui da Enril tá? o bicho é sinistro ele é o martelo rompedor ele tá demolindo laje igual brinquedo tá bom? então assim vamos respeitar essa classe esse aqui é o TE DH 1027 da Enril tá aí ó 220 beleza pessoal o bicho é forte bate bonito tá? não deixou a gente na mão já é a sexta laje que ele quebra já deu dinheiro pra caramba então se eu pegasse agora eu já tava no lucro tá bom? mas não estraga assim né? o bicho aguenta mesmo bonito fez um trabalho bacana a Enril caprichou nessa ferramenta aqui tá? tá arrebentando aí e essa daqui ó sem palavras essa daqui é a serra circular que corta tudo essa aqui é da Hilt tá? são ferramentas que tão ajudando demais o nosso trabalho aí mas tá ajudando mesmo de verdade tá bom? e você que é do rio de janeiro você que é do rio de janeiro precisou de comprar rebotec fala comigo beleza? galera do rio meus inscritos pra vocês tem preço bom deixa eu ver como é que tá isso aqui deixa eu ver o que eu tô sentindo falta é do like que eu não tô vendo só 77 likes quanto que é uma caçamba de entulho aí pra retirar aqui depende muito do bairro Vilar dos Teles por exemplo torno de São João de Meriti custa aí 200 150 tem lugar que é 280 aqui em Campo Grande é uns 280 e varia muito de bairro tá bom? mas geralmente é esse preço aí parabéns garoto eletricite tá na área pessoal que aprender elétrica vai lá no canal da eletricite é show de bola também partiu compartilhar galera bate um deixa eu ver ramo da construção quem mais tá aqui parabéns garoto Cadu Game Wesley uma ótima tarde um bom trabalho aqui do Maranhão você é um excelente profissional valeu Alan Silva fala mestre Damião Lopes deixa eu ver quem mais tá perguntando aqui tem muita pergunta já me perdi na pergunta Mageta presente eu moro em Pera de Guaratiba conheço bem Pera de Guaratiba conheço bem lá Pera de Guaratiba boa tarde Rafael Soluções Tecnológicas Salve de Santa Cruz Rio de Janeiro Rafael de Irajá boa tarde Elton Davison quer dizer Elton não Elton Davi mestre reformei a casa graças a Deus é os seus vídeos valeu essa Rio tinha de encher os olhos é mesmo a Rio é top deixa eu ver o que tem mais aqui pra nós e quem quer aprender pintura vai quem quer aprender pintura boa pergunta boa pergunta canal de pintura deixa eu ver cara canal de pintura tem deixa eu lembrar aqui caraca tem uns caras bons de pintura peraí a Vanessa tá dizendo aqui vamos deixar o like a Sara tá dando boa tarde deixa eu ver canal de pintura pô me ajuda aí pessoal tem o esqueci o nome dos canais de pintura tem o meu amigão cara caraca meu parceiro eu esqueci o nome dele isso aqui é parceiro mesmo esquece o nome do parceiro deixa eu ver é é o Cris não ixi esqueci vocês vão me ajudar aí vai me ajudando aí que eu vou falando Jaceara Rangel de Campo Grande valeu Jaceara vamos que vamos Américo Carlos Veira mestre essa geladeira deixa eu ver geladeira da escola essa é do patrão isso aí é do chefe mestre do acabamento mestre do acabamento é um canal bom Vanessa tá me lembrando aqui mestre do acabamento é um canal bom pra pintura quem mais? tem mais tem mais canal de pintura boa tarde Jairo também Jairo acabamento deixa eu ver canal das tintas deixa eu ver aqui manda um alô pra Bahia Bahia repete aí pra mim o canal de eletricidade canal de eletricidade pessoal aqui ó vou mandar um pra você ó canal de elétrica tem um montão bom tá tem um montão mas tem alguns que são top eletricite top de linha Engerral elétrica top de linha mundo da elétrica top Ricardo Serpa do canal selo eletricista quem mais? canal de elétrica é Everton Moraes quem mais? quem mais? Leone das Silva Leone das Borges elétrica quem mais? me ajuda aí Jacen empreiteira tem um canal também pequenininho que você não conhece aqui ó é o Jacen é o Jacen empreiteira tá pessoal isso aí é o Sandro gente boa pra caramba nome feio pra caramba esse canal dele Jacen empreiteira ele falou que vai mudar nome feio né Jacen empreiteira o Sandro vai mudar esse nome aí feioso dele aí pra ficar mais bonitinho pra vocês ir lá e se inscrever no canal dele Engerral já falou até de você na sua invenção é e o André que não fale não pra ver se eu não pego ele tem que falar do pulo do gato um abraço aí pro André e pro Navarro dois parceirão deixa eu ver qual mais canal do Youtube que vocês gostam tem o HP Construção quem mais pessoal vai citando aí canal de obra tem um montão né canal de obra vocês tem é igual lixo tá doido é muito canal manda um alô aí para os reis de quem manda um alô para os reis da Gambiarra aqui de Recife rei da Gambiarra tem até rei da Gambiarra pessoal tá pensando o que é canal bom e pintura é aqui Sandro Jacém Preiteira ô Sandro eu mudo o nome desse canal e o nome do seu canal é muito feioso cara quem concorda comigo aí deixa aí na descrição escreve aí é feio né Jacém Preiteira não podia mudar o nome nome mais bonitinho melhor canal de obra é o pulo do gato aí sim a Marcela agora falou tem muito canal de obra mas o melhor é o pulo do gato né meus amigos aí que me perdoem né Sérgio Eduardo do canal Truque de Mestre Ex das Silva JR Construção a galera aí de obra Ozeias o melhor pulo do gato não tem pra ninguém deixa eu ver aqui manda um abraço aí para o Nelson eletricista de São João meu tio valeu Nelson tamo junto elétrica é o pulo do gato ó canal de elétrica pessoal é o pulo do gato não tem jeito canal de teledo é o pulo do gato o pulo do gato tá em tudo vocês tão aí vocês são mais ou menos que vocês ficam só nenhum no outro só no piso pulo do gato tá no porcelanato pulo do gato tá no contrapiso pulo do gato tá no telhado tá na laje tá na parede tá no reboco pulo do gato é sinistro ai ai boa tarde deixa eu ver aqui até mais aqui demorei mas cheguei olha aí arseg olha outro nome feio de canal aqui pessoal arseg segura segura e telecom isso não é nome de canal isso é quase um palavrão ele falou que vai mudar uma hora ele muda para o nome bonitinho aí sim quando ele mudar o nome a galera vai se inscrever não é difícil até lembrar desse nome aí ó arseg segura e telecom mas é parceiro demais é muito amigo tá canal Marlon Souza o Marlon também tem canal agora sabia não Jani manda um alô aí para Bangu galera de Bangu Petrópolis está na área só faltou gesso liso aí ó ó o mister do gesso aí ó pessoal na área deixa eu ver quem mais aqui eu sou pedreiro e aprendo aprendo muitas coisas assistindo o pulo do gato é isso aí dá um alô aí para a galera de Sobral Ceará vem com a Zé vem com a Zé é parceiro pulo do gato é completo falou e bonito agora pulo do gato é o completão quem assiste o pulo do gato tem dificuldade de ir para os outros canais porque o pulo do gato aprende tudo gosto muito do seu canal sou de Caruaru Pernambuco tá rindo né segue eu preciso comprar reboteca moro em Pera de Guaratiba fala comigo fala comigo fala comigo que eu te entrego a reboteca amanhã vai aí na descrição aí no meu no meu telefone é 021 984 10 1977 tá na descrição mestre foi você que ergueu a barragem de Itaipu não foi eu não a segue é terrível viu aí ó estão dizendo que a segue é um nome terrível quero camisa do pulo do gato Maicon é eu tenho que fazer umas camisas para dar mesmo como tirar as trincas do contrapiso arrancando ele fora e fazendo facinho como eu faço para comprar reboteca moro em Pera de Guaratiba fala comigo no privado mestre eu aprendi a fazer elétrica vendo seus vídeos montei quadro com oito disjuntor aí sim show de bola Damião ó o Jacen Jacen Preiteira não o canal do Sandro eu acho que tem o nome mais feio do Youtube eu vou eleger os nomes mais feios do Youtube é o do Sandro sem dúvida Jacen é de doê deixa eu ver manda um abraço aí para o ele fica me zoando lá no grupo pessoal pulo do gato sabe dizer se a parafusadeira da marca Deco é boa eu nunca usei pessoal tá nunca usei mas eu acredito que deve ser boa mas eu nunca usei tá show adorei aprendi muito sou do Rio de Janeiro valeu Renato Evano de Goiás Trinca no Contrapiso Jacen é também o pulo do gato vou fazer concorrência com o pulo do gato vou criar a manha do gato tem uns aí que ó já tem uns aí fazendo concorrência aí de vez em quando ele bota os vídeos com o nome do meu canal lá deixa eu ver aqui dá um alô para os moradores da cidade de Conde do Paraíba valeu galera de Conde do Paraíba Campinas na área cadê as camisetas do pulo do gato sorteio um brinde aí quando chegar um milhão e quando chegar um milhão tem é coisa boa moço você tá por fora quando chegar um milhão o negócio arrepia pulo do gato na construção o nome completo na descrição é grande mas o nome do canal é só a Segue Telecom ah tá é a Segue Telecom mas é feio esse mesmo mas vai mudar eu sei que ele vai mudar não eu tô brincando quando vocês forem botar o nome de canal o nome do canal pessoal tem que ser um nome que abre as portas pra vários pra vocês não ficarem presos que senão o canal mirra tá e outra coisa um nome fácil pra todo mundo pegar vai vai nessa dica aí um nome simples tá ainda é terrível ele falou aqui ainda é terrível quero ganhar bitoneira caraca logo bitoneira o JR acho que tá acho que tá sorteando duas bitoneiras se eu não me engano tá acho que bitoneira lá no canal do JR Carlos PVC Divisória opa valeu um abraço Carlos alô alô mestre vocês são sinistros também bitoneira eu já tenho quero é camiseta aí ó tá vendo pessoal eu vou parar por aqui né eu fico brincando com vocês acabo esquecendo da hora ó trabalho já tá pronto tá aí pessoal ó graças a Deus uma ralação do caraca é aqui ó deixa eu falar aqui com deixa eu falar com o homem aqui que o homem tá ele tem vergonha de falar peraí deixa eu deixar ele falar um negócio com vocês aqui conta pra galera aí se o pulo do gato trabalha ou não trabalha trabalha não é playboy não né é parece que não mas trabalha parece que não por que o pessoal pensa que eu não trabalho será os seus cortes os seus cortes as pausas só quando grava tá silêncio é aí pessoal é todo bonitinho editado né é pensa que fica à toa se ele ver esse martelete cantando o dia inteiro eu vou ver que é bom pra tosse é verdade é pessoal vocês não sabem de nada inocente deixa eu ver aí sou do Rio de Janeiro valeu me arruma um trampo aí não tem ó botamos o Thales aí ó o Thales foi a última raspa do Tacho que entrou faço camiseta personalizada se quiser fazer parceria é só chamar opa Vinícius me chama aqui no meu me chama no meu número aí por favor faz pra concorrer a prêmio Sara Plácido um abraço aí pra Sara também a Sara de vez em quando tá tá aqui ó Sarinha minha prima deixa eu ver se é ela mesmo é isso mesmo minha prima Sara Sara arrebenta deixa eu ver fala mestre boa tarde eu quero uma camiseta todo mundo quer uma camiseta né pessoal se eu fizer a camiseta pra todo mundo eu tô lascado vou ficar duro é muita camiseta manda um abraço pra Pernambuco só vejo o mestre trabalhar é isso aí só o mestre que trabalha né mestre o mestre faz tudo sozinho vocês não sabem é de nada moço é aqui o couro conta pessoal mãozinha aqui ó ó ó os calinhos na mão toda arrebentada só pra vocês ver tá precisando que isso aqui é mão macinha é não bicho pega não é a Sara não ah não é a Sara minha prima não bicho minha mulher falou que não é minha Sara não pera aí ô não é minha Sara não é minha prima não mestre você vem pra Baixada ué eu moro na Baixada eu sou de Vila dos Teles São João de Meriti eu vivo na Baixada eu não só vou pra Baixada não pulo do gato na construção vai ter sorteio no próximo mês DVR16 olha canais 4 é o nosso canal aí sim rapaz querido é isso aí queria trabalhar com você só pra aprender é a outra Sara não sou de Curitiba caraca mas é igualzinha minha prima cara a foto por isso que eu olhei aqui eu pensei que era a minha eu pensei que era a Sara desculpa Sara perdão é então já fica aí um abraço pra Sara também boa tarde chefe faz o muque eita não estudou porque não quis mamãe falou estuda que nada você tá de bobeira filho engenharia civil mestre de obra 44 cursos só não tenho técnico porque eu não quis fazer o técnico porque eu pulei logo pra engenharia que eu não sou bobo também né fazer técnico depois fazer engenharia ó homenzinho aqui é graduado viu bigode grosso que estuda muito só que é o seguinte pessoal eu amo fazer construção não tem jeito eu amo obra tá mesmo com diploma com faculdade com tudo eu amo obra eu gosto de obra tá bom mas o papai aqui estuda muito lá em casa todo mundo estuda estudo lá é primordial filhinha tá fazendo faculdade agora desistiu né de ser minha filha desistiu de ser arquiteta e vai fazer faculdade de advocacia meu filho quer ser policial federal e vamos que vamos vamos pra cima estudar sempre esse é meu lema a internet aí é boa hein 720 disponível a internet do meu celular pessoal uma dica pra vocês que tem essa internet ruim de vocês aí ó faz o Team Beta tá minha internet é Team Beta eu sou Team Beta Lab quem tem esse plano aí sabe como é que funciona eu tenho 20 gigas de internet pago 55 reais por mês beleza ainda tenho 2 mil minutos pra falar à vontade pra qualquer lugar do Brasil Team Beta fica fazendo esses planos bravos de vocês aí não faz o Team Beta vira Team Beta Lab depois de 3 meses que você vai se dar bem beleza manda um abraço aí show de bola valeu pessoal tamo junto chega né chega não agora que vai ficar bom o que chegou aqui eu vou mostrar pra vocês aqui pera aí ó eu sei que vocês gostam olha aí ó ó vou falar pra vocês hein aqui na casa do seu Garcia da Raquel o tratamento é VIP comidinha top de linha chefe obrigado pelo brincadeiras à parte pessoal mas ó tratamento VIP todo dia tem pra gente é cafezinho almoço tá mas ele falou que se a gente não tirar o vazamento vai ter paulada pra gente aqui ó ele tá rindo lá atrás lá falou assim ele tá feliz porque jogou água aqui no vazor aí o chefe ficou feliz aí quando fizer isso aqui ó vai ficar mais feliz ainda mas não mas dá mole pra você ver só opa pessoal ó uma dica pra vocês não é propaganda não tá a Tim não me pagou pra falar não a Tim pessoal a Tim não vende esse plano você tem que comprar você compra o chip aí o convite tá o certo é dar o convite mas o povo vende o meu eu nunca vendi eu sempre dei pro povo aí vou ganhando convite vou dando convite tá o certo não é vender eu nunca vendi eu nem minha esposa nós nunca vendemos a gente sempre deu o Tim Beta pessoal você paga 55 reais se você virar você começa com 10 gigas de internet e aí você tem 600 minutos depois que você vira Tim Beta Lab você fica com 20 gigas de internet e fica com 2 mil minutos pra falar pra qualquer lugar do país tá bom é um plano excelente é não tem eu não tenho convite agora eu dou aqui tudo pro pessoal o último que é o Edmar ganhou um convite do canal Peças Incrível um abraço pro Edmar é quem mais que a gente deu o convite tem um montão aí de gente que a gente deu o convite tá é mas se você quiser comprar na internet tá cheio de gente vendendo aí o correto não era vender não né mas o povo é cruel gosta de uma facilidade que é fogo tá é deixa eu ver entulho na obra estou sofrendo aqui é tá de técnicas da construção civil cara é muito canal que tem né me dá deixa eu ver moro em Goiânia mas nasci em São Luís do Maranhão dá um alô aí pra Luís do Maranhão valeu São Luís do Maranhão terra boa o mestre também tem ah é o mestre também tem Tim Beta todo mundo lá em casa tem minha filha tem meu filho tem é tudo Tim Beta tá a Tim tá se dando bem agora comigo propaganda de graça mas não é não é a Tim que vende você tem que comprar na internet tá bom bom vamos tomar café agora o mestre tá feliz ó chegou agora a tomar café olha quem tá aí pessoal peraí peraí para tudo aí quem conhece aqui quem conhece a Família Santos canal do meu amigo Família Santos lá dos Estados Unidos quem conhece aí dá um alô quem não conhece pessoal vai lá se inscreve no canal dele é gente finíssima gente boa gente boa demais ó tem gente dizendo que conhece aqui ó pensa num cara humilde é um dos poucos brasileiros não tô não tô generalizando mas é um dos poucos brasileiros que tão nos Estados Unidos que não são babaca porque eu vou falar pra você eu não tô generalizando não porque tem muito canal bom nos Estados Unidos mas tem uma babaquice lá o povo que gosta de meter o malho num brasileiro que é uma coisa tem um aí que metia o malho no Brasil falava mal do brasileiro pra caramba né metia o malho dizia que terra lá era do tio Sam mas só foi ganhar como deputado que ele rapidinho veio pro Brasil vocês acham que eu não tô de olho também não falava mal do Brasil mas é aquele negócio deixa eu ficar quieto pra não entrar em polêmica mas a gente também fica ligado nessas coisas que acontecem por aí e eu vou falar pra vocês a maioria dos brasileiros que tão lá que são no YouTube só sabe falar mal do Brasil mas quando a coisa aperta né uns tem gente preso tem gente tem outros que veio pra mamar aí na teta do governo tem outros que ferro e besteira tem outros que foram deportados um monte de cara enrolado querendo pagar lição de moral a maioria é tudo enrolado não tô dizendo todos não tem canal bom Albertinho não conheço nunca conversei com ele mas o Albertinho canal bom joga duro joga limpo tá então assim muito canal bom nos Estados Unidos que eu também assisto agora que tem um montão de gente lá enrolado e é engraçado que os caras mais enrolados que tem os que mais gostam de pagar lição de moral isso que eu fico isso que eu fico isso que me chama atenção paga lá de sabe os caras tudo cheio de processo tudo tretado mas deixa pra lá né cada um cuida do seu canal valeu não quero ser polêmico aqui não tá não quero ser polêmico não deixa esses americanos pra lá quer dizer brasileiro americano sei lá como é que eu chamo isso eu sei que eu amo meu Brasil pessoal se tem um cara que fala que é Brasil varonício eu gosto muito do Brasil gosto demais tem problema tem somos problemáticos somos somos complicados somos mas é meu povo é minha pátria eu amo o Brasil tá tenho vontade nos Estados Unidos já falei com o Santos né que eu vou estar lá pra fazer uma visita pra ele mas só pra chegar lá e voltar mas eu amo o Brasil Brasil eu amo o Brasil demais uma das coisas que me faz não sair do Brasil é o amor que eu tenho por esse país com toda a treta que a gente tem aqui ô país entretado né o país difícil cara mas fazer o que é aqui que eu nasci né aqui que Deus me escolheu pra estar então vamos vencer aqui Bolsonaro 2022 então tem até Bolsonaro pra 2022 eu votei no Bolsonaro quando eu votei no Bolsonaro aí a galera que gostava do Lula ficou com raiva de mim mas eu amo vocês também tá levo pro coração não o que você está achando do Bolsonaro pessoal o que eu estou achando do Bolsonaro pô que pergunta difícil olha o Bolsonaro tá novo ainda né tá novo no governo mas assim eu gosto do cara o cara tem personalidade né olha eu prefiro o Bolsonaro do que aquele bando de ladrão que estava aí tá vou ser bem sincero é estamos esperando né estamos pedindo a Deus que Deus abençoe o Bolsonaro porque se ele governar bem a gente também sente né o efeito disso mas eu gosto do cara eu gosto assim da pessoa do Bolsonaro eu gosto dele e eu acho que ele está se adaptando né está se adaptando ao governo é pessoal imagina você pegar uma administração podre tá administração podre detonada e ter que sabe reorganizar tudo não é fácil não é fácil o cara tem que ter muita coragem o Bolsonaro é um homem de coragem agora é aquele negócio né não estou aqui para ficar defendendo político não tá pessoal não estou aqui para ficar mais assim eu gosto pessoalmente particularmente eu gosto do Bolsonaro tá quando você vem para Santos ih rapaz eu vou para São Paulo fui convidado pela obra Max para estar em São Paulo se eu não me engano dia 7 de novembro tá deixa eu ver aqui a pergunta devo desistir do meu sonho da elétrica cara nunca desista do seu sonho você está precisando fazer propaganda que você não faz olha eu aqui são 5 horas da tarde eu estou aqui falando igual um tagarela mostrando meu trabalho botando a cara para apanhar para ser criticado faz propaganda não desiste nada não vai desistir então não é um sonho se você desiste é porque não é seu sonho se é seu sonho você vai embora quantos sacos de cimento para um saco de cimento quantos sacos de cimento para um saco de cimento então eu nunca tentei pegar os sacos de cimento e botar dentro do saco de cimento mas eu vou tentar só para responder essa pergunta engenheiro civil em que? engenheiro civil em Buriti em Buriti alegre Goiás não é isso? tu é o cara já me salvou de muitas dúvidas estamos juntos valeu Flávio mestre preciso do seu serviço rapaz tem muita gente que está precisando deixa eu quieto aí que eu não estou podendo pegar trabalho não estou agarrado muito agarrado estou muito agarrado intervenção civil militar eu gosto que essa galera quando fala assim intervenção militar a maioria nem sabe o que é isso a maioria não sabe nem o que é a maioria que fala intervenção civil nem sabe o que é uma intervenção civil não faz nem ideia é fica ouvindo história aí do passado tal né sabe nem o que é isso pessoal o que a gente está precisando é de Deus para ajudar a gente porque não adianta pôr a confiança em homem não a bíblia fala em Jeremias 17 5 o maldito é o homem que confia no homem entendeu e no versículo 6 fala assim bendito é o homem que confia no Senhor o que a gente está precisando é de Deus para guiar esses homens no nosso Brasil é verdade porque essa política no Brasil é muito complicado muito olha complicado obra Max praia grande a ferragem da construção não entendi nada deixa eu ver a ferragem da construção quantos pegam aquilo de empreitada não entendi nada agora você falou tudo estou precisando estou precisando é de guerra então por isso que eu falei você está precisando de Deus porque a bíblia fala que o Senhor é varão de guerra você não quer guerra vai amém Deus te abençoe José Antônio ó o mestre ele está comendo eu estou aqui falando pra caralho que ele está ali quietinho não oferece não infeliz aí ó quietinho comendo deixa eu ver o que tem mais aqui pra nós opa engenheiro civil valeu Felipe tamo junto engenheiro civil de Itaem litoral de São Paulo parabéns pelo seu canal guerreiro me salvou de muitas situações Felipe Rocha Wesley ele sempre fala o nome arroba e e que insa eita arroba insanedon é isso mesmo já trabalhou com bloco cerâmico estrutural se sim qual traço indica para o graute olha aí o graute já vem pronto Bahia pulo do gato manda louco para o Ceará mestre devo usar malha pop para concretar um terreno sim para concretar um terreno se o terreno for aquele terreno dentro da sua casa olha eu não usei lá em casa eu vou usar só onde vai ter garagem mas onde vai ter pessoa eu só usei só fibra Deus é fiel e quem é com ele e você é abençoado rumo a um milhão pessoal quem é que está me ajudando aí na campanha de um milhão e tentando ganhar um inscrito para o pulo do gato de coração quem está tentando mestre roubaram os likes de coração quem está me ajudando aí a ganhar pelo menos um seguidor a Jane falou eu a Jane é muito verdadeira a Jane já ganhou a família dela inteira para o meu canal é verdade Jane tu é show de bola tem um montão de gente falando aqui eu eu pessoal pessoal que está me ajudando aí obrigado de coração Carlos André está falando eu galera que está me ajudando muito obrigado usou detergente nesse traço não nesse aqui não porque o detergente no concreto para mim é teste tá pessoal essa arredoideira eu faço mas em casa se eu fizesse essa arredoideira aqui no serviço do meu cliente ele me arranca o pescoço fora primeiro eu testo que for bom aí sim eu uso fora disso não é teste ainda eu falei para vocês que era teste porque não molhar muito o contrapiso de contrapiso lá não entendi hum tamo junto tamo junto tamo junto cara vocês arrebentam nas aulas de aterramento valeu irmão obrigado aquela aula de aterramento ficou show né agora eu vou ensinar outro tipo de aterramento para vocês tá é o TNS melhor canal de todos valeu manda alô para a Bahia quando vem para o Paraná pô eu tinha que ir para o Paraná meu tio está indo para o Paraná eu quero estar com fome papai tô mesmo eu sou muito mal educado eu sou o único youtuber que come na frente da televisão tem gente que reclama demais quando eu faço isso essas pessoas que reclamam tem hora que eu fico perguntando será que ele não come não pessoal a obra a gente come mesmo toma café faz outras coisas o número número dois também tem que fazer a gente é ser humano tô comendo porque eu tô com fome eu vou ficar falando com vocês aqui cheio de fome não dá não vocês falam pra caraca deixa eu ver Engerhal é uma boa escola de elétrica Engerhal é Engerhal é top na descrição tem o curso da Engerhal ó os cursos que eu indico tá aí embaixo tá tem o da Engerhal entra aí que você vai ver quando vem pro Japão suíte Shirayama hein rapaz agora você me rebentou hein pro Japão só quando a Makita tomar vergonha na cara e me convidar Makita não me convida Makita convida aí aí pessoal vamos fazer um hashtag Makita convida o pulo do gato pra ir no Japão pô Makita leva montando gente pro Japão e não me leva Mineiro fala chefe cara qual o tamanho ideal de um balancinho de laje com um beral de 30 ué como assim como assim qual o tamanho ideal de um beral não entendi boiei agora boa tarde Waskley interessante o contrapiso de concreto você já usou aquela máquina de alisamento hum eu quase não uso aquela máquina porque a maioria dos contrapisos que eu faço ou é quintal ou é pra é pra botar piso tá é o famoso bambolê deixa eu ver eu tô escrito na Ingerral mas prefiro a prática mastigada do pulo do gato ó você falou uma coisa agora aí o André vai me entender pessoal um dos melhores ensinamentos de elétrica no caso de prática realmente é o pulo do gato a gente ensina sem medo dá o segredo todinho vamos Waskley você me daria uma ideia se o concreto com isopor daria certo pra enchilagem sim se fizer bem feito sim ah tá perguntando qual é o teu nome nome do mestre o nome dele é José Antônio José Antônio Santarone na família conhecido como pequeno na internet o vulgo mestre essa laje de isopor não mas a pergunta que ele fez foi outra não foi essa não deixa eu ver o que mais tem aqui fala lei fala lei do leme lei de leme lei de leme valeu meu amigo obrigado minha laje tem 4 minha laje tem 4 e 20 de comprimento posso colocar H8 eu te recomendaria 4 e 20 eu te recomendaria H12 quando você vai vir pra obra Max Paia Grande dia 7 de novembro você é de qual cidade Larissa Dias Rio de Janeiro Larissa sou carioca da gema da clara da casca do ovo da galinha do galo tá carioca mesmo você ainda está na obra chefe sim estou ralando abraço para CTBA fui o que você acha do projeto da casa container construir casa container eu acho sensacional quando o contrapiso fica oco em algumas partes é preciso fazer outro olha geralmente é sinal de problema esse aqui estava em alguns lugares olha lá como é que ficou você percebe para Fortaleza sim CTBA quer dizer Curitiba ah tá obrigado Sara eu sou ruim com essas coisas que hora você vai vir aqui na Praia Grande eu vou ir na Praia Grande ainda não sei o horário vou ver o cronograma mas deve ser de manhã tá eu vou anunciar no canal vai mostrar mais aqueles blocos ecológicos sim pessoal na verdade é que eu não queria falar aqui que eu estou guardando surpresa mas já tem outra obra fechada lá em Itaguaí tá então assim já tem outra obra esperando a gente em breve lá parece se eu não me engano vai ser de bloco de bloco modular né famoso bloco ecológico tá porque o contrapiso fica oco porque ele na verdade ele não fica oco ele fica ele desplaca né ele desplaca porque a pessoa aqui ó que por exemplo foi um caso a pessoa não arrancou não fez aquela gororobinha de cimento com bianco né tem que fazer tá meu pai ele faz gororoba de cimento com bianco e bota areia chapisca o chão com a vassoura pra depois jogar o contrapiso e o problema é que se você fazer contrapiso farofa demais seca não faça isso é um problema não interessa quem te disse que funciona se for seco demais não funciona pode ser qualquer profissional melhor do mundo fica uma droga tem que ser farofa molhadinha ou fazer como eu faço eu prefiro fazer o concreto logo de uma vez porque você fez cura úmida no contrapiso no último vídeo cura úmida não deixa eu explicar pra vocês aqui eu não faço cura úmida pessoal em contrapiso de concreto não tá na verdade a gente joga um pouquinho d'água porque o rebotec ele já retarda um pouco a cura o cp3 cura bem devagarzinho tá então assim por exemplo eu não joguei água ainda ainda tá curando você pode ver a cor que ainda tá curando a umidade vai além da hora admiro a humanidade vai além da honra admiro muito o trabalho do Ashley um abraço daqui de de Camaragibe tô em casa de molho fiquei sem carro poxa BO o motor caramba chatos aí BH tá precisando de profissionais como você não BH tem uns cara bom cara BH tem uns cara bom aí viu eu conheço uma galera de BH boa quero mais não pode comer estou aprendendo muito com você valeu bom demais as dicas você não gosta de manta asfáltica não não gosto de coração não gosto eu não gosto da manta nunca gostei pessoal a maioria das lajes que eu pego vazando infelizmente eu tô trocando manta essa aqui mesmo tinha manta entendeu não gosto já trabalhei muito com manta no passado muito quando eu tava começando na profissão já fiz mercado mas eu não gosto tá tem uma laje de coberta que o cliente quer tirar o telhado e pôr cerâmica vai dar certo se botar rebotec fazer uma concretagem sim cerâmica não tira vazamento mora em catalão você é muito bom profissional sou seu fã abraço valeu José Mauro boa tarde amigo boa tarde Gilson tudo bom olha quem tá aí Edinaldo Artista por Estratégia outro cara bom também cara bacana Carlos CL Souza o que acha da massa polimérica top top de linha que saudade de você Edinaldo Artista por Estratégia é um cara bom vem com o Zez vem com o Zez tá na área graças a você corrigi muitos erros da elétrica que fiz no aterramento aí que bacana olha deixa eu ver aqui tô ficando cansado salve de salve o que Cariacica nosso irmão o Zez o Zez pessoal o Zez vai tá no Rio de Janeiro aqui na minha casa tá a gente vai levar ele lá em Búzios vai levar ele lá num lugarzinho lá que a gente tem lá vai levar ele lá em Búzios pra dar um passeio em Búzios tomar um banho de praia o Zez tá vindo aí pro Rio tá daqui acho que um mês se eu não me engano Caia você tem rebotec pra vender? tenho fala comigo no privado que tem preço bom tamo junto chefe valeu Zez e o sorteio da Enrio quem ganhou? ah tá acompanhando o canal não né fez uma pergunta dessa daí o sorteio em outubro na Alemanha dia 2 eu tô viajando pra Alemanha tá dia 2 ou dia 3 ou dia 4 vai ser o sorteio das 10 ferramentas contra piso mesmo de concreto não pode haver dilatação e abrir uma fissura podendo haver vazamento muito raramente vai acontecer um contra piso de concreto ter fissura tá pessoal isso é quase impossível evolucionou aqui em casa geral pensou que era louco aí indiquei o canal aí indicou o canal de outro louco tem uma laje de coberta e quero tirar a cobertura e colocar cerâmica tenho que fazer um contra piso em cima eu faria um contra piso de concreto com reboteca rejunte acrílico é indicado em que caso? rejunte acrílico eu não sei exatamente pra o que ele é indicado mas vou pesquisar boa pergunta ué eu acho que ele te mandei mensagem aonde? te mandei mensagem no whatsapp Léo de Anchieta ixi Léo o whatsapp é difícil muitas mensagens vou procurar argamassa assim um pra tijolo sim chefe mandei um pedreiro fazer um contra piso de concreto uns seis meses rachou está oco tem que tirar novamente? tem tem que tirar eu falo que contra piso racha tudo o povo não acredita valeu meu amigo aprendi muita coisa assistindo o canal parabéns dedicação profissional limpo valeu Carlos pessoal vou parar por aqui está na minha hora vou embora tem escola o menino tem que ir para a escola ali ó tá né vamos embora porque pião também estuda né não? é verdade pião estuda não precisa que pião não estuda não? valeu fica com Deus aí eu preciso ir embora infelizmente tá desculpa eu amo vocês pessoal de coração amo falar com vocês amanhã tem sorteio no canal amanhã à noite oito horas da noite tem nada amanhã não jogo do Flamengo amanhã não tem não porque quando tem jogo do Flamengo o povo fica doido tá contra piso que você fez quatro quilos de reboteque rende quanto? quatro quilos de reboteque para um saco de cimento o rendimento vai depender olha aí rapaz I love you too I love ai ai olha aí que bonito ó olha aí ó mandou em inglês I love you too eu amo você bacana hein Sabrina show de bola obrigado aí pelo carinho desde Nova York sempre aplico o que aprendi com você olha que bacana show de bola já ganhei boa noite Wesley pince pince na laje a pince não pince na laje é jogar dinheiro fora já assentou o piso porcelanato em cima de madeira madeira não madeira direto na madeira nunca fica com Deus um abraço pessoal fica com Deus um grande abraço até o próximo vídeo como eu sempre digo vamos que vamos porque tem muito mas tem muito trabalho para fazer valeu pessoal amanhã tem live tá não esquece amanhã de entrar no canal companheiro você é joia valeu William tamo junto pessoal desculpa não dá mais atenção para vocês porque vocês merecem rumo a um milhão eu tô na caça do um milhão hein eu tô na caça não dá mais atenção Obrigado.